Bom dia galera, acabei de acordar, tô acordando tarde todos os dias, estamos aqui na minha casa e eu acordei com um pensamento, sabe, muito triste, na hora que eu tava coçando meu olho e falei, sabe, veio um preto eterno, eu nem pensei na morte, eu pensei nesse exato momento, tem pessoas que estão, sabe, passaram por uma cegueira, seja nasceu com uma cegueira ou uma cegueira que acarretou durante a vida, diabetes, né, alguma coisa desse estilo que causa cegueira, né, e tô aqui pra agradecer minha vida, eu sou um cara abençoado, sou um cara vitorioso, eu tenho saúde, eu sou um cara normal, sabe, somos pessoas normais, muitas vezes você não dá valor ao agradecimento só pelo fato de estar vivo, tá vendo esse vídeo aí, fecha os olhos, agradeça a sua vida, agradeça tudo que você tem, agradeça quem você é, agradeça as oportunidades que estão aparecendo na sua vida, que vão aparecer, que já apareceram, e vamos mandar energia positiva para todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade nesse exato momento, olha esse sol, terça-feira, sol da quebrada, quebrada silenciosa, quebrada tranquila, quebrada onde eu nasci, quebrada onde eu vivo, onde eu vivi, e onde eu pretendo viver até a morte, uns 100 anos, 110, tá bom, fideliza no like, fideliza no comentário, já chega agradecendo, já chega fidelizando, felas, tamo junto, olha lá os menores gritando, é nóis pai, reconheceu, tamo junto. Olha o que chegou pra mim, galera, na minha caixa postal, Já paguei isso, tudo em games. Instagram, afc.cabral, Toguro, no Google, M-Sector Brinquedos, mandou pra gente, acho que é pra eu distribuir pra molecada, véi. Eu já distribuí todos, mas a molecada tava me pedindo mais, mano. Eu vou distribuir na quebrada aí, véi, pra molecada brincar, ó. Top, mano. Chegou na minha caixa postal, chegou também uma medalha. Olha que top. Federação Gaúcha de Físico, Turismo e Fitness. Quem foi que mandou pra nós aqui? Acordei com a remite já tacada. Deixa eu ver quem mandou pra nós. Quem mandou pra nós foi o Guterres, Joder Guterres, mano. Vou ler a cartinha dele. E é isso, galera, você que tem, quiser mandar alguma coisa, tá funcionando os correios aí, manda na caixa postal, que eu vou chegar e vou abrir e gravar. Nossa, pra você. Então vamos estimular a molecada a brincar, né? Vamos dar um espião aí pra rapaziada. Dois. Dois. Tem gente, né? Esses moleque tão na rua. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Queria agradecer aí, mano. A M-Sector Brinquedos aí, que fortaleceu nós, pai. Vamos ver se eu acho alguma molecada pela rua aí. Esse Jair gosta de ficar pela rua, hein, galera? O Jair gosta, hein? O Jair gosta, hein? Estamos dando atenção total aí às casas aí de aluguel do velho, né? Pintando tudo certinho pra não ter reclamação, né? Chegou, galera, ó. Aqui é a parte da minha garagem. Vai trocar esse piso que tá aqui. Chegou os pisos já, ó. Que legal. A gente foi lá ontem, cara. Já tá aqui, ó. Então, o mais rápido possível aí já vai trocar isso aqui, né? Atualizável. Isso aqui vai ser minha garagem. Vai ser, não é. Minha garagem, né? Que tava sendo utilizada pra guardar entulho. Produtos aí que tava sendo utilizado, né? E logo menos aí você vê que o meu site aqui já tá lá no outro lugar. E aqui vai ser trocado o piso. Tudo atualizado pra vocês aí, ó. Uma chave, todas as portas, todas as fechaduras. Depois eu passo o vernizão. Ó, o pintor, mano, vai só de boa? E aí, mano, só de boa, não faz tranquilidade. Dá, dá tranquilidade. O que tá fazendo hoje aí? Já pintaram já. Pintou tudo? Tudo, não. Tomou ali naquele quarto... Vai ser o quarto líder, né? Tá tudo líder, ó. O que que tá fazendo aqui? Eu tô pintando o forno. Finalizando. Certo? Depois eu já vou pegar as palentes. Pra finalizar. As palentes, isso aí. Eu pintou uma aroma. Banheirinha do líder. Acho que é que eu vou dormir aqui momentaneamente aí pra estrear o quarto do líder. A gente tá estraando, a parte cotidiana. Fazendo o que aí, pai? Massa acrílica, meu querido. Achando essas paredes perfeitas pra fazer a pintura. Aí sim, hein? Olha os caras aí, pai. Tá lavando aí? E aí? Só dando um grau aqui. Coluna tá tendo, hein? E aí, pai? E aí, pai? Gostou dessa arte aí? Tá só de coragem. Será, pai? Vocês acharam, pai? Achou muito poluíde. Só porque eu tô gravando, meteu uma argamassa nas costas aí? Faz. Não é não? Não vai ficar aqui não. Não vai mais na sua cara te cobrar. De novo? E aí? Você viu que os pisos chegou? Viu. Bonito? Bom, bom. Bom, né? Parece bom. Tá na promoção ainda. Tá na promoção. E aqui, pai? Não ficou muita informação, não? O que você acha? Não ficou nada, pô. Colocar a geladeira aí. É uma base. Penta de branco, galera. Não, o cara me lembrou assim no comentário do vídeo de ontem. Não vai na onda dele, não, de você gastar 1.200 no metro e vender por 3, 4 mil depois que o cara não entende de investimento. É tipo assim, galera. Se tiver 1.000 metros vai gastar 100 mil, é isso? Não, 1.000 metros? 1 milhão. 1 milhão. Eu vendo por 3 milhão. Você ganha 2 milhões, né? Isso. Mais ou menos isso. 3 milhões. Só quer gastar? Investimento, pode gastar. Não é gasto, não é investimento. O pessoal não entende isso. Mas pra você que tá querendo comer essa... Vamos finalizar essa obra aí, ver o que ficou do tiro que eu levei dessa crise. Vamos ver até quando vai. Você tem o que que você recebeu essa semana? 30 mil, tá bom? Tá louco, pai? Pedrinho ganha 30 mil, pai? Se trabalhar, ganha. Ganha? Se trabalhar, ganha. Pera aí, vamos perguntar. Vamos lá, vamos perguntar. Eu tô te devendo alguma coisa dessa obra aqui? Bisteirinha, coisinha ponta. Quanto? Sério mesmo, quanto? Ah, tem que somar ainda. Tem que somar, mas é... Mais de 1 mil? Acho que uns 4 mil, né? É, mais ou menos. Uma coisa assim. Você não pagou por quê, pai? Calma, de todos. 4 mil, calma aí. Eu pago pros caras que vai trabalhando. Eu sigo aí. Oi? Tô te devendo muita coisa dessa obra? Acho que não tenho, achei que... Não, pai, não precisa jogar na cara, não, velho. Não, calma, calma. Calma, dá mais. Calma. Então, vamos lá. Espera aí, pessoal. Espera aí. Ei, GC. Ei. Quem pagou o material? Quem trincou no material? Quem? Da direita ou da esquerda? Ele pagou? Ele pagou o quê? Quem pagou? Quem depositou? Quem pagou? Você. E quem tá pagando a mão de obra? Você. E quem não quer me pagar agora? Não, ele acha que é zoeira, mano. Tipo, todo mundo me cobra. Ele tá devendo pra você? Tá devendo a palavra, hein? Quanto? 10 mil. Tá louco? Por que que eu não paguei ainda? Você tá? Não, mas... Foda, cara. O cara quer me vender terreno ainda. Tá devendo mesmo, pai? Oi? Tá devendo pra você mesmo? Quem? E? Salve. É? Salve. É? Não precisa jogar na cara não, pai. Ô, mano, não. Quem sabe qual que é o foda? É sério. Vou meter o pau. Fica nos meus comentários ontem. Na hora que você postou o vídeo. O cara falando aqui. Ele é empreiteiro. Ele cobra 670... Ele não faz por menos de 670 reais o metro quadrado dele. De mão de obra. Aqui eu fiz de cobrar 600, alguma coisa assim. Se achou ruim, a gente abaixou. Negociou, né? Aí, quando eu falei que tava... Essa obra do Toguro ficou em 1.200 reais o metro quadrado. O pessoal ainda achou ruim. Cara, tá mais barato. O normal é de 1.400, 1.700. Depende do que você gasta. O que você faz. E o pessoal ainda vem falar. Ah, que os caras é pouco. É lógico. O menino tá cortando o negócio que o Toguro tá filmando. Vai ver o quê? 5 minutos de vídeo. Vê tudo. Só vê isso aqui. Só vê sujeira. Só vê bagunça. Os caras é foda. É mídia negativa, mas é só malhando, ó. O cara não vê. Emocionado fica. Vou bancar, vou patrocinar. O que que tá chegando junto aí? Isso aqui é ouro, pai? É. É ouro mesmo? Quanto vale? É pesado, hein, viado? Tem 55 gramas. Caralho, eu vou começar a fazer obra, hein? Você tem quantos anos que começou o YouTube? Caraca. Começou o YouTube, eu comecei a obra. Quanto vale isso? 5 mil, 6 mil, sei lá. Caraca, pai. Os caras tá de brincadeira não, pai. Brincadeira não. Isso, galera. Vamos ver o que eu faço aí. Não consegui fazer, ó. Eu tava na espera de um patrocínio meu aí, né? Pra trincar com o sol. Mas igual o solo falou, né? Tá no sol, na chuva, na... Os caras estão aí. Eu não deixo de faltar, cara. Independente se eu recebo ou não, eu pago pros meus meninos. Depois eu vejo o que que eu faço. Eu resolvo com quem me contratou, quem fez alguma coisa. Mas tem que ver o lado dos meninos. Os meninos tem família pra criar, tem conta pra pagar, tem coronavírus que saiu... Você viu que o eudeticista não quis vir porque tava com medo, né? Você foi pra se colocar em casa. Não é realidade, pô. Isso aqui é... História triste, cada um tem a sua. Tô vendo o que vai dar isso aí, galera. Vou postar três vídeos por dia aí pra ver se o YouTube trinca, né? Vou tentar postar dois, três reais realmente agora aí. Fazer um conteúdo legal pra vocês. Não sei como é que vai ser, né? Meus patrocínios aí. Um já trincou a metade. Falou, tu, Guru? Metade. Um outro, eu tinha pra ajudar, pra você ter ideia. Eu tinha pegado suplemento pra ajudar o cara, porque ele já tava ruim. E tô com um monte de suplemento parado aqui. Ninguém tá treinando, né? Então, o que eu vou fazer agora? Então, galera, eu tô ali, mano. Tô vivo. Mostro tudo pra vocês. Manda realmente pra vocês. Então, vamos focar no YouTube. Vamos vendo se o YouTube aí... Eu tô achando também que o YouTube vai dar uma caída, né? Tem pessoas aí que vivem realmente só da renda do YouTube. Eu, graças a Deus, tenho os patrocínios. Mas não sei como é que vai ser os patrocínios. Então, vamos focar no YouTube agora. Vamos produzir. Vamos fazer acontecer. Pra tentar finalizar essa obra o mais rápido possível aí. Tá finalizando. Tava no finalzinho. Mas agora no finalzinho que pega mais pesado, né, galera? Que é o acabamento. Tem o acabamento das camas. Acabamento, né? Móveis. Então, vamos ver. Tem as lâmpadas. Vamos ver no que vai dar isso aí. Paralelo a isso, né? Ou, consequentemente, com isso. Tô, ó. Reformando as casas lá embaixo. Pra não ter problema com a família, né? Dando atenção total. Vamos ver no que vai dar isso aí. Finalizando o vídeo pra vocês aí, galera. Já deixa aquele like. Deixa aquele comentário. Terceiro vídeo do dia, né? Subiram. Tava vendo o japonês aqui. Tava vendo o coronavírus. Correra total. Subiu dois vídeos hoje pra você. Um 11 da manhã. E o outro 2 da tarde. Então, fideliza o like aí nos dois vídeos. Um é Sinuc Strip com a princesa. E o outro é a mansão só da Gastos. E eu tô vendo... Faço tudo, né? Vendo o Bolsonaro falando ali. Já vou ver o resumo da galera. Dos especialistas aqui que resumem da ideia do Bolsonaro. Então, fideliza o like. Fideliza o comentário. Tamo junto.